Agora sim, vamos de sessão pipoca. Hoje tá muito especial, viu? Eu e PH, não é porque sou eu que faço, não. Não é porque é o PH que me ajuda, não. Mas hoje tá daquele jeito, viu? Caprichado. Prepara, porque você vai dar muita risada, eu tenho certeza. Roda a VT. Quer que eu vou fazer uma introdução ou não precisa? Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Não, acho que pode ir direto, que aí a gente... Então vamos lá. E depois que eu responder, aí roda a vinheta. Beleza. Então vai, 3, 2, 1. E aí, Tati, diz pra mim aí, com quanto que você gosta de filme? Oi, PH, tudo bom? Tudo bem. PH nem me cumprimenta, mas é assim mesmo, a gente tá acostumado. Respondendo a sua pergunta, eu adoro cinema, PH. Costumo assistir pelo menos um filme por dia, acredito, se quiser. Tem dias que eu não consigo assistir até o fim, fica por dia seguinte. Ah, eu te entendo, eu também tenho tempo de fazer isso. Cadê? Mas eu me esforço pra assistir pelo menos um por dia, mas contudo, no entanto, todavia, não é todo filme que eu gosto. Quer dizer, reformulando, não é todo gênero de filme que me agrada. Como assim? Aqui, ó. Aqui, ó. Como é que você vai sair, tá? É, pois é. Por exemplo, eu não sou tão fã de filmes de terror, é que eu sou medrosa, Deus me livre. Por outro lado, eu gosto bastante de filmes de comédia, de ação, de comédia romântica, bem menininha. Alguns gêneros me agradam, outros nem tanto. Mas você já parou pra pensar que quantos gêneros de filme existem? Você aí de casa sabe dizer, tanto você, Tati, quanto você aí de casa, sabe dizer quantos gêneros existem sobre filmes? Bom, deixa eu pensar. Comédia, terror, ação, há um punhado, hein? É, bastante. Primeiramente, qual que é a importância de se atribuir a um filme um determinado gênero? Começando do começo. Quando um filme é rotulado como faroeste, musical ou comédia romântica, isso cria no público uma expectativa em relação ao gênero, ou o tipo de filme que verá, sabia? É, faz sentido. Alguém pode me explicar que história é essa? Quando um filme é rotulado como faroeste, musical ou comédia romântica, isso cria no público expectativas em relação ao gênero, ou tipos de filmes que você verá, você sabia? Faz sentido. É, ainda que alguns aspectos variem dentro da categoria, eles também têm padrões reconhecíveis em termos de tema, época, ambientação, trama, além de iconografia. E os tipos de personagens é tratado. E iconografia é uma palavra difícil. Difícil, e da próxima vez você não põe no nosso roteiro. Legal, PH. Interessante que o conceito de gênero nasceu na era dos estúdios de Hollywood, quando facilitou decisões de produção e comercialização dos títulos, além, é claro, de servir de modelo para os roteiristas no auge da produção de centenas de filmes em ritmo frenético. É, hoje os gêneros e os atores são mais flexíveis, embora o público associe os astros, como o Bruce Willis ou o Sylvester Stallone, com filmes de ação. E o Jim Carrey e o Adam Sandler com filmes de comédia. Por exemplo, o Adam Sandler, ele recentemente saiu na Netflix um filme sobre drama, com o Adam Sandler. E aí você olha e fala assim, peraí, o que aconteceu? Não aconteceu. Alguma coisa tem de estranho. Não, tem que ser comédia. O gênero, PH, a grosso modo, é a explicação seria o tema de um filme. Se ele é engraçado, seria uma comédia. Se ele é triste e real, pode ser um drama. Se ele dá medo, Deus me defenderei. Pode ser de terror. E por aí continua, né? Legal, é bem isso. Mas pra gente encerrar, agora eu vou fazer um desafio pra você. E pode ser pra você que está em casa também. Diz aí pra mim. Pois não, manda ver. Um filme de ação. Um? Eu adoro filme de ação. Tem uma lista. Bom, primeiro de tudo, que filme de ação contam com lutas, guerras, confrontos, envolvendo efeitos especiais e muita ação. Por isso eu adoro filmes desse gênero. Assim como o próprio nome já diz, né? Ação. Bom, eu citaria Velozes Furiosos, Assassino a Preço Fixo, Carga Explosiva. Ou seja, admiro o Van Diesel? Admiro. Mas eu sou fã mesmo, é do Jason Statton. Jason, me nota. Bom, eu citaria Os Vingadores, mas agora vamos pra mais um. E comédia? Comédia tá aí um gênero que eu adoro. Nessa categoria, temos filmes que trazem o humor como característica principal. As Branquelas, clássico. Gente Grande, outro clássico. Adam Sadler, que você acaba de citar. Com certeza. Minha mãe é uma peça, vamos valorizar o cinema nacional, né minha gente? Eu não acredito que as peruas acharam que tinha acabado. Agora vocês vão ter o que adiantar. É verdade. E você, PH? Bom, eu gosto de filmes do Jim Carrey, como Tudo Poderoso e do Adam Sandler, gente grande que você citou agora há pouco aí. Você me copiou ou eu te copiei? Não, eu adoro Adam Sandler. Bacana, muito legal. E você aí de casa, pessoal do YouTube, qual que é o gênero de filme que você mais gosta? Pois é, é verdade. Conta aí pra gente nos comentários e deixem nossas sugestões aqui embaixo, como vocês podem trazer e o que vocês podem trazer de gênero pra próxima semana. Bom, a dica da semana, a gente já passou vários, né? A gente já deu os nossos pitacos, então eu levanto a bandeira de Gente Grande, um e dois. É, isso aí. Eu também estou com ela porque eu adoro os dois. Então fechou. Beijo. Tchau. Semana que vem tem mais. Tá bom. Quando um filme... Opa. Época, ambientação, a trama, além de icon... Como que é? Você escreveu essa parada. Iconografia. Você pode voltar, amigo. Porque eu acho que eu me... Iconografia. Iconografia. Quando eles começam. Acho que até ali, ó. Até eu sabia que eu interagi com você. Não, pode ser daí. Então tá. Vai lá. Bom, agora eu vou citar Os Vingadores. Beleza. Nessa categoria, temos filmes que, claro, trazem o humor como a principal característica. As Branclé... 3, 2, 1... Volta um pouquinho, amigo. 3, 2, 1...